Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o saco de dormir para criança, né? Ele é muito usado para brincar, para a criança ficar mais à vontade. Eu recebi essa encomenda desse pedido, né? Esse macacão, opa, eu estou me fazendo a medida e mirei a fita errada. Vamos voltar para o jeito certo, né? Mas ele gasta 65 centímetros, né, de malha. Aí eu tô mostrando que eu deixo sempre um centímetro, porque eu, às vezes, eu gosto de entrar muito na faquinha da máquina, né? Então, se você faz, se você gosta dessas que enfia na hora do overlock lá e tira muito, né? Então, tem que deixar, tá? Mas para quem não, não precisa, porque já tá com a... sem precisar de aumento, entendeu? Já tem costura, margem de costura no próprio macacão. Aí eu tô cortando a frente. Então, ele é usado muito, né, para brincar, como tá falando aí. Ele também pode ser usado para festa temática, para ensaio fotográfico, né? Então, você pode usar de várias cores, né, listrado, estampado, temático, né, para temas de animais, de vários segmentos aí que tem. Então, ele é uma proposta boa que você pode ganhar um dinheirinho, né? Então, eu tô aí mostrando, que eu tô dando clique aí na hora que eu vou pregar o zíper, né? Porque ele tem um zíper na frente. Esse aí, olha, é uma dica boa aí. Você pode prender com o prendedor, para não ter que pôr muito peso em cima da mesa. Às vezes eu uso umas pedras, mas quando é mais leve, eu gosto de usar o prendedor. Aí é o zíper. Aí é o punho também, que eu vou usar uma cor diferenciada, para ficar mais chamativo, né? Rosa com azul e branco. Esse é a cava da manga. E esse saco de dormir, eu vi ele numa postagem do Pequenas Empresas e Grandes Negócios, há um ano atrás. A mãe procurava dele para comprar aqui no Brasil, não achou. E ela estava trazendo de fora para vender na loja dela, né? Ela não deu mais detalhe, porque não fazia, não fabricava, não procurava, não procurava pessoas para fabricar, né? Então, ela falou que é um nicho muito procurado também, né? Na postagem, eu vi assim, que ela estava sugerindo que a criança vestia ele, vestia uma blusinha de manga por baixo, né? Aí eu estou pregando o zíper. Fácil de pregar, não tem nenhum segredo assim, que em peça de você fazer, você pode fazer até na máquina, né, caseira mesmo. Você pode fazer ele até com tecido mais leve de fluido, um pouco da... Eu sou similar à malha, né? Pode fazer no moletom, no moletim. Aí eu estou prendendo, senão o zíper pode abrir, entendeu? Se você não prender, a hora que você abrir o zíper vai te dar essa surpresa aí, você tem que... Colocar o cursor de novo. Aí eu estou fazendo as aparas, né? Para mim poder fechar ele lá no overlock. O zíper. Aí eu vou fechar o ombro. Vou fechar os laterais e vou lá para o overlock agora. Procurar colocar o ponto do overlock bem, né, bem... Flexível, não poder não rebentar, porque é um macacão que vai ter bastante movimento, a criança, né, não... Ela se movimenta muito, então tem que estar com o ponto do overlock muito reguladinho. Aí eu estou fechando as laterais. Agora eu vou pegar os punhos. Puxo lá a linha, ó. É... Quando eu começo, eu levanto o pé da máquina e puxo um pouquinho a linha. Para ele ficar com acabamento. Não tem que... Toda vez fazer o acabamento, entendeu? O lado sempre eu puxo e dá certo. E agora eu vou pregar o punho do macacão, que é a parte da perna. Tem que ter cuidado com esse encontro aí, ó. Tem que bater bem. Se você tiver dificuldade, vai na reta e prende ele. Porque a sapatilha pode empurrar. Se você não colocar ele certinho como precisa, a sapatilha empurra e você... E aí ele fica desencontrado. E aí deu certinho, tá vendo? Isso já é uma prática de mais de... 30 anos de costura, né? Então, a gente vai pegando o jeito com a coisa. Mas para quem não tem facilidade, é bom. Ou faz um pontinho na mão, se não quiser ir na reta. Mas prende antes. Dá uma olhada que facilita a sua vida. Tem coisas que parece que é difícil, né? Vai demorar, mas... É melhor demorar você... Ajeitando, do que você ter que desmanchar e fazer tudo de novo. Entendeu? A gente vai aprendendo com tempos... Os detalhes da vida da gente, né? Que vai favorecendo o nosso trabalho. Aí eu tô preparando a cava. Também olhei com cuidado, né? O encontro. Porque a sapata pode empurrar a malha de cima, entendeu? Eu saí do encontro, do casamento, da parte do macacão com o cunho. Não pode ficar desencontrado de jeito nenhum. Não. Novamente, a outra parte. E aí 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 Agora eu vou pregar a gola A gola eu fecho nas laterais E aí E aí E aí E aí Não posso sair barba Eu vou virar Isso aí também você pode... não tiver muita experiência você pode fazer na mão é fazer um alinhavo né primeiro verificar aí eu tô tirando a um pontinho que eu dei na reta pra prender o zíper porque às vezes eu esqueço e tiro o zíper entendeu com o suor aí ele é então tem que ter cuidado aí eu aprendi para não correr esse risco aí eu dou pique no meio das costas e do pique na mano na na gola também eu vou sempre eu deixo dois dedos em média que dá quatro centímetros é menor a gola que ela vai então é uma fechadinha para ficar aconchegante o zíper para não ficar debruçando então arrumadinha lá na ponta da gola aí agora você vai dobrar próximo ao zíper eu deixei preso aí nessa outra parte tô tirando a linhazinha que tava prendendo o zíper para virar ele ó eu coloquei próximo ao zíper e dobro para fazer o acabamento que se tem que ficar com acabamento e e se não vai aí tem que esconder a ponta do zíper porque esses e porque eu usei aí ele é o zíper de metro entendeu bom então a pontinha tem que ser embutida né porque quando eu virar o zíper ele vai ficar escondidinho não vai incomodar o corpo da criança na hora que vestir e aí na hora que você for passar no zíper passa devagarzinho né para não não quebrar agulha alguma coisa assim e aí ó mas ele ficou e aí 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 eu verifico se o tamanho tá batendo E agora estão finalizando, né? Mostrando ele aí como é que ele ficou. Que lindinho que ele é. Né? Isso é pra uma menina que eu fiz.